Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje sai o pega da FAN versus MT-07, certo rapaziada? E só que vai ter um negócio diferente aí, fala por que vai estar diferente esse vídeo Murilo? Vai estar diferente porque eu vou no toque da FAN, levinho assim, 110 quilinhos e o neguinho no toque da MT Misericórdia Eu estou achando que o negócio vai ser pegado, mas eu estou botando fé no trampo do Cauê Eu acho que a motinha está alinhadinha, está indo reto, eu acho que eu vou dar pau nele Misericórdia, se você dá pau nele, então nem adianta eu ir no toque depois Não, 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 abandona, se ele tomar pau de mim já era Se o Murilo ganhar dele, eu não vou no toque, se o Murilo perder eu vou no toque E outra coisa, você vai pôr isso aqui depois do vídeo, o neguinho é bom de reação, ele é um rato na reação Só que aqui o que vale não é o tempo, é a velocidade Então eu vou dar um queimadão violento, passar aí firme na frente dele, eu vou passar na frente dele aqui na fotocela Porque ele vai empinar Vai empinar e eu vou roubar, então eu vou passar aqui na frente dele Só quero ver então Então é isso aí, vamos ver como está a preparação das motos Estamos aqui com a Fã rapaziada, ó A Fã já está lubrificada a corrente Certo, o Fã está pronta Fã está numerada aqui, número 65 Nego Bala está preparando Aí vem ter bala Certo Neguinho, fala para a galera aí Surgiu um desafio aí E o Murilo pulou na Bala Você desafiou ele no toque Da Fã 600 E ele está muito confiante Confiando na Fã O que você tem para falar? Ah mano, tem para falar que tipo assim Tudo que você quer é só correr atrás que vai acontecer E outra coisa que eu falei ali no começo do vídeo Se ele ganhar do C Eu não preciso ir no toque Não? Porque se ele já ganhou com 100kg, o que vai adiantar eu ir? Onde eu vou colocar o C? Olha lá No bolso? Olha lá Vai põe na onde Murilo? Nesse bolso aqui ó Vixe Não tem nada aí Não tem nada A japonesa passa apurado Pra lá bem, parece um bom Parece uma moto pulsada sem corte? Parece, mano É que eu mais gosto Ó Então o Murilo está bem confiante Ele falou assim Se ele ganhar Não precisa nem no toque Porque se ele já ganhar né É Não precisa nada E vamos ver Ele falou assim Já tem uma estratégia Para ganhar do C Eu quero ver qual Quero ver qual Ele falou que já tem uma estratégia já Eu vou querer ver Porque vai ter que ter viu É então isso aí Se for só a querer pilotar Não vai dar certo não viu Murilo Rapaziada Então se O neguinho ganhar Aí eu vou na boleia aqui da Da fã Por causa de peso né Por causa de peso é Demorou Porque o Murilo pesa acho que 30kg a mais que eu Aí ó Então é isso aí rapaziada Vamos alinhar as motos lá embaixo Eu vou ir com a BMW Vou com a BMW acompanhando É Não Eu vou com a BMW Só lá embaixo Na largada lá E de lá a gente larga E pau E o Murilo vai passar mais Tentar quebrar o recorde da H2 hoje aí Cara tem que passar essa moto 325 hoje Tem que passar É Vamos passar Eu tenho que passar a BMW ali Acima dos 292 hoje 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 Nem que a gente põe o Cauê lá tocado ali Pra ir um pouco Não tem nem combustível aí Deu um transamento analzinho né mano Pra jogar no meio né mano Tem o diesel Mas tem que ver a sonda lá Tem o diesel Que se dane, aqui dá pra passar E se a sonda tiver dando 95 ali O certo é colocar com a comida E ela tira com a comida Aí ele vai pegar os carros do motor no chão Não, não pega não É muito curto 800 metros Não quebra o motor Segura o motor quebrado não, filho Rapaziada, ó Como os caras vai preparando aqui Eu vou mostrar um pouco pra vocês Dos carros que tem aqui, mano Olha ali a BMW do Neto ali, ó Olha ali aquela É uma McLaren, rapaz Essa McLaren passou, acho que Bebendo os treinos por hora, mano Elas brigam com as BMW aqui, ó As McLaren ali, as McLaren top, mano Temos ali Nissan GTR Vários Nissan GTR Várias BMW, certo Só que os carros massa mesmo, estão lá pra baixo, rapaz As Ferrari, que é uma Ferrari aqui De 7 milhão Ferrari tá lá pra baixo, eles tão lá pra baixo na arrancada Olha ali, rapaz Os carros passando, olha aí, ó Civic E o... Acho que era um Camaro, sei lá que carro que era aqui lá A gente já vai alinhar as motas ali na pinça, rapaziada Vamos lá ver o que vai dar esse pega aí Fechou? E aí, neguinho Ô A Porsche lá, mano, deu ruim e acabou com o nosso pega, hein Deu ruim, deu ruim Mas deixa eu falar um negócio aqui É... Nós já não tá mais no evento, né Nós já chegou em Marília já Nós já tá em Marília aqui Ah, vamos ver Não teve o pega, ia alinhar as duas motas Por causa... Marius Baratino, a fã ganhou dessa moto Quem falou? Ué! Ah não, mano Ué! Ué! Qual moto ganhou o troféu? Por que que ela ganhou o troféu? Ela deu mais velocidade e melhor tempo Não, porque ela... Por que o que? O cara foi bonzinho e quis deixar ela ganhar Não, não veio não, fi Se você tocou... Eu sei que tocou as duas motos Foi Qual moto você tocou melhor? Eu... A... Porque a... A... A MT empinou É, é... Se ela não pega, irmão, você tinha perdido Perdi Empinou? Não vou desempinar E aí? Você quer tirar esse pé agora fora do evento? Não, o senhor vai tomar, você é louco Você não deve nem encarar o negócio dele Rapaz! O que vocês acham? Bora ver O que você acha? Você já pilotou a fã ruim Você já pilotou na boa? Não Deixa eu falar um negócio aqui Então fala Eu nunca arranquei com a minha moto Você nunca arrancou com a sua moto? Nunca arranquei Só arranquei pé essas coisas ali Ah, arrancou pé essa Mas... De pilotar mesmo assim, de sair parado Nunca pilotei Eu vou falar uma coisa pra você Ah Pelo resultado de hoje Do rolê de hoje Hum Você não vai chegar nem Não, mas peraí Peraí, peraí Vou te falar Não vai ter racha de final Hã? É racha de 400 metros Ah 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 A peça mudou Não, essa moto Eu não tenho que acelerar ela até 230 por hora Ó, deixa eu falar agora Esse pé eu quero ver pessoalmente Então, mas você vai pilotar não? Olha aqui, rapaziada, ó Tá aqui a fã 600, ó Fãzinha 600 e MT 07 Infelizmente não deu pra fazer o pega porque Uma Porsche, ela... Não sei se o cara não conseguiu frear, mano Ela rodou no evento e acabou o evento Certo? E não... Era bem na hora que a gente ia acelerar, mano A gente deixou pra ficar tranquilo lá Ah É o Murilo que ia no toque É Será que ele vai pular na bala ou cê? Não, agora é eu Agora é eu Agora é eu Porque o Murilo é mais pesado, mano Porque se o Murilo perder, eu ia na bala, você lembra? É Mas como o Murilo não teve o pega, já vai eu mesmo Ó Já vou falar pro Aracá que ligar pro Tito Yama então É Falar Tito Yama, libera um final de semana pra nós aí Porque a gente vai acabar com tudo E já... já tira... Já tira... Ó E já tira... Já tira o leito do boi Mãe misericórdia, viu? Você não tinha nada gravar aqui, meu Tá foda, hein? Vai lá e já tira o leito do boi e o leito da vaca já Não tem problema com o negócio... Tem como se ajeitar um Tito Yama pra nós lá? Isso Peraí, peraí, peraí Você perguntou quem que ganha, né? Hã Depende da distância 400 metros Não, 400 metros não No Tito Yama... No Tito Yama vai dar uns 800 metros no Tito Yama Dá quase um KM lá Dá quase um KM no Tito Yama Eu acho que se a Fó for ganhar vai ser depois de um KM Nunca na vida Depois... Se ganhar vai ser depois de um KM Nunca na vida Vai ser pior De um KM pra trás Vai ser pior Não, 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 negativo Então, beleza, ó Então tá aceito o desafio? Tá mais que aceito Rapaziada, ó A gente só vai soltar esse vídeo Se esse vídeo tiver uns 10 mil likes Eu vou reservar a chácara com o tio lá Vou reservar Então, beleza, ó 10 mil likes Pra quem quiser ver Fã 600 versus MT07 do Nego Bala E aí? Não, não vem com conversa fria Não teve no evento Vai ter fora do evento Eu vou falar um negócio aqui Essa aqui é a primeira MT07 que bate Hort É mesmo? Eu falo Eu nunca vi Eu falo e comprovo Eu falo e comprovo Quem não quer Não escuta o que eu tô falando agora Eu nunca vi Essa aqui é a Mini Hort, moleque Ó, eu vou falar Não, agora é sério É a Mini Hort Agora eu vou falar sério com as minhas palavras Então diga Essa moto aqui tá incrivelmente boa, mano Tá, tá bom, mano Henrique, depois do remap Você já soltou o vídeo do remap? Não soltou? Soltei Ela tá incrível É outra moto É outra moto Agora empina de virar pra trás agora, né? Colocou um motor de CB1000 aqui É Sério, sério, sério Mas eu vou falar Mano Ainda não dá pra MT Não dá Tem que tá vendo, hein? Não dá, não dá Você acha? Você acha que ela vai sair bem? Na arrancada com a MT Ou no final com a MT? Que que você acha? Ela tem a altura da MT Eu vou ser bem sincero pra você Ah Se você sair bem e eu sair bem Não dá, Henrique Não dá, mano Não dá, neguinho Não dá, não dá O torque debaixo da MT é muito, muito grande E se você me passar Você tem que ter muita mais cavalaria E tá ligado com a cavalaria Do motor Aqui tem noventa cavalos Então, você tem que ter muito mais Eu tô com oitenta, mano Mas essa moto consegue sair junto com a sua moto? Você tem que pilotar muito bem Os dois tem que sair muito bem Porque aqui ela vai empinar menos com a sua moto Vai É, então, tem isso aí também Quer fazer só um trechinho pra galera? Vamos Só pra matar ela, não brinca galera? Vai, então vai Vamos dar uma puxadinha daqui aqui só Só uma primeirinha aqui só Só pra levar Só pra te dar Só pra te dar Tá demorando então Então, vamos dar uma puxadinha aqui E finalizar o vídeo É isso aí E a continuação disso é o próximo vídeo É Depois fizer esse like Tchau, obrigado Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti